Olha isso aí Mas tá voando Tá voando e tá aparecendo uma reedição no primeiro set Brasil parece que depois do décimo ponto começa a acordar Mas é o único atacante das bolas abertas das bolas de ponta que consegue hoje definir sem qualquer contato com as jogadoras adversárias, tá entrando firme no ataque sem tomar conhecimento Falso deu defesa da Fabi bola buscada pela Dani passada pela Sheila, a bola que volta toca na rede e vai pra fora a bola da Crimes, ponto de empate do Brasil 13 a 13 que bola buscou ali depois da defesa da Fabi a Dani Sassá vai servir pra seleção brasileira acelerou com a Crimes pelo meio ali a Thompson 14º ponto 14 a 13 Sem dúvida hoje a seleção americana tá jogando com o passe na mão a Thompson tá com muito mais tranquilidade de fazer e utilizando bastante as suas centrais, o que a gente não tinha visto nas outras partidas então o saque do Brasil realmente caiu como citou o Marquinhos aqui Fabiana, boa bola e o Marquinhos chamou atenção nas duas partidas em que as americanas jogaram contra a Alemanha e Porto Rico um time que praticamente se conheceu no avião e de repente vai jogando as americanas, a gente sabe eles inventaram o voleibol um tom de bobeira né Marquinhos elas estão 114 anos atrás exatamente elas estão jogando elas tem o voleibol no DNA e elas começam a jogar começam a se entrosar a bola desviou exatamente isso porque quem viu a atuação delas na partida de estreia contra a Alemanha parecia uma equipe amadora e são jogadoras claro que ainda não são estrelas do voleibol mundial mas são jogadoras com potencial para isso jogadores longe de líneas jogadoras com talento e um comando espetacular então é dar tempo ao tempo que esse time vai chegar também 15 a 14 Sheila agora sim do jeito que ela sabe fazer pela saída de rede a Sheila atacou 15 a 15 ela saiu ali da bola da Larson Thompson Larson deu defesa da Sassá o levantamento é com a Mari a bola bateu no bloqueio cobertura da Sassá Dani outra vez a Mari outra vez no bloqueio Fabi de novo cobre Thaísa saiu como opção Sassá apareceu pelo meio defesa da Thompson Davis a manchete é para trás com a Larson defesa da Fabi sensacional Dani Lins levanta com a Mari bola para fora da Mari deu bola fora o árbitro o tempo que o Carlão citou que estão acontecendo hoje que não aconteceram antes justamente que o nosso saque está dando condições para essa jogada acontecer não é um saque nem forçado nem um saque tático importante para atirar as primeiras bolas Marquinhos está chamando a atenção de uma coisa que está acontecendo em todos os esportes no futebol também bom ataque da Thaísa agora os técnicos estão subdividindo os setores agora tem o técnico que é o técnico de defesa tem o técnico de meio campo técnico de ataque e está acontecendo isso também no basquete no voleibol está havendo uma subdivisão de tarefas o voleibol faz bastante isso né Sérgio Maurício até o próprio Zé Roberto quando chegou em 90 ele trabalhava a parte de defesa na seleção brasileira chegou na época era o Bebeto técnico bola para fora me deu a impressão de bola boa mas o erro ali de ataque da seleção brasileira era só bola da Sheila foi fora essa bola 17 a 16 para os Estados Unidos a Sheila hoje ela não está tão segura no ataque a gente viu o Zé Roberto falando com a Dani Lins ali para dar um pouco uma segurada porque a bola dela não está entrando ela se desconcentrou o bloqueio também não estava entrando e agora ela vai virando uma bola pelo meio a Dani repetindo para dar confiança ao atacante eu acho que é um jogo muito bom para a segunda bola toda vez que a gente faz jogadas cruzadas pelo meio de rede as americanas tem dificuldade as centrais são verdes esse jogo mais aberto mais lento quando o nosso passo não funciona agrada muito as centrais que tem pouca facilidade para interpretar as jogadas são lentas de raciocínio ainda mesmo como eu disse são jogadoras em evolução então as jogadas de velocidade pelo meio de rede tanto primeiro como segunda bola acho que na minha opinião esse é o caminho para o Brasil vencer com mais tranquilidade Thompson levanta com a laxa ela empurrou em cima do bloqueio cobertura foi perfeita ali da Sheila Dani joga para o alto Sassá dá uma meia batida no corredor falso Thompson Thompson Larson do fundo bola dentro bola dentro ponto para a seleção americana 18 a 17 Carlão desculpa Sérgio só complementando aí um pouquinho o Marquinhos eu acho que essa segunda bola é muito importante principalmente na rede da Thompson que é a mais baixa do time americano então a Dani tem que aproveitar realmente essa rede que a Thompson está para forçar a jogada em cima dela aí Cíntia Barbosa no time americano Fabiana abre o sorriso bonito a Fabiana mais um ponto para a seleção brasileira como é que ela sobe com muito estilo vai sacar a Dani 18 a 18 Natália está na quadra agora a Natália entrou na rede no set passado ela entrou no saque boa mexida rede pesada no bloqueio brasileiro agora e potência nos contra-ataques uma boa oportunidade para a Natália ser testada na hora difícil da partida Falser 19º ponto Zé lamenta ali o bloqueio brasileiro não ter conseguido chegar Falser muito rápido não está conseguindo marcá-la mesmo o Zé Roberto não conseguia estruturar a equipe para marcá-la Sérgio Mourinho já chamou atenção em relação à eficiência da Nicole Falser que chegou agora o 9º ponto e a principal pontuadora do jogo a Mari tem 6 pontos e a nossa principal pontuadora Fabi Dani Lins com a Natália pegou pesada bateu bonito a Natália ponto para a seleção brasileira 20 anos de idade 19x19 como é que sobe bonito enfia o braço olha a Natália campeão mundial juvenil em 2007 com a seleção brasileira e foi eleita a melhor jogadora da competição Natália lançou no dia 24 de abril de 89 bom bloqueio brasileiro Zé Cantor espera espera Falsut Fabi levantou Natália montou na bola o forçado o forçado ainda não está entrando é um curto na saída já vai apertar ali vai dificultar a projeção dela para o ataque Natália tentou sacar ali na posição 1 errou o saque 20x20 jogo bastante equilibrado neste 2º 7 o saque deve vir para cima dela saque da Larson Fabi ela ficou ruim Davis muito bem ela dá na rede o bloqueio o Brasil não funcionou e toque embaixo do time americano o Hernandes de Cuba foi quem marcou essa bola no segundo arco ela não vê ela passando o pé todo para o outro lado não sinceramente ela passeou em cima da linha a arbitragem foi amiga nesse momento 21x20 saque da Fabiana bola tocou no bloqueio ali a Natália pegou a própria Natália vem atacar essa bola que brincada da Natália ela está soltando o braço ela sorriu ali a Natália o Roberto fez esse comentário aqui nos visitando não está na área Sérgio Maurício falando em relação ao talento da Thaísa no levantamento impressionante a qualidade técnica do toque de bola da Thaísa ela levanta como uma levantadeira ela chamou uma jogada de meio fundo tendo a entrada e saída da rede para levantar olha que saque da Fabiana joicinha a bola que volta recolheu a Mari o levantamento é com a Natália atacando bem essas bolas recuperação ótima da Fabiana olha a Mari deu defesa boa do time americano com a Thompson o levantamento é com a Falser ela largou atrás do bloqueio e mergulhou na talha para ninguém nem Thaísa nem Mari a Dani colocou bem essa bola essa bola você tem que sair para a bola para levantar essa bola de velocidade você não pode deixar ela abaixar para tocar repara como a Dani deixa a bola abaixar demais ela perde o tempo da jogada por conta desse toque executado tão baixo 22 para o Brasil 21 para os Estados Unidos momento de definição do segundo set Brasil tem 1 a 0 em 28 minutos venceu 25 a 18 o primeiro set do jogo Trimes levantou de manchete ali a bola foi passada pela Sheila explorou bem a Richards principal jogadora americana na partida de hoje a Richards eu estou impressionado aqui também com a positividade do contra-ataque americano elas tem aproveitado a maioria dos contra-ataques muita tranquilidade e o Brasil continua não acertando esse bloqueio mas a gente tem outros fundamentos que a gente pode explorar muito bem 22 a 22 está de volta a Sassá passando aí Dani levantou de manchete Sheila atrasou um pouquinho atacou bem o público hoje no ginásio do Maracanazin Sheila sacando olha o bloqueio brasileiro a bola vai pra fora ponto dos Estados Unidos não, ponto no Brasil 24º ponto fiquei na dúvida ali se tinha no toque no bloqueio isso ali é muita coisa você fez um saquezinho curto já deu uma atrapalhada na grada de bola americana tornou previsível a bola de ponta por isso que nós temos três bloqueadoras em função do saque da Sheila 24 a 22 é ponto do set para o Brasil e pode marcar o 25º o Brasil vence 25 a 22 e faz 2 a 0 do jogo bom saque da Sheila e ponto do Brasil um rápido intervalo e voltamos já e aí tá ligado Sport TV o canal campeão para o Brasil